Nós temos um problema que provavelmente esta conferência não chegaria para eu poder falar tudo aquilo que me apetece falar sobre isso, que tem a ver com aquilo que é memória curta e com a sanidade mental de todos nós, porque nós não podemos estar a cobrar e a exigir aquilo ao Abel, que foi a pessoa que mais triste ficou pelo momento, sabendo nós que são momentos de facto que fazem a diferença entre ganhar e perder jogos, ou não ganhar, mas não podemos de forma alguma estarmos a condenar quem quer que seja, e eu nunca o fiz, não aceito que o façam com os meus, sou o primeiro e o maior defensor de todos os meus jogadores, cada vez mais temos casos e vamos acompanhando, se calhar que há pouco porque há pouca abertura para isso, mas eu não tenho dúvidas que existe, que é saúde mental dos jogadores, e nós não falamos sobre isso, nós escondemos a cabeça na área disso para podermos seguir em frente, mas a verdade é que nesta altura nós temos, ou voltamos ou vivemos num mundo fora oeste, só que as armas são atrás do computador, são nas redes sociais, e isto é uma coisa preocupante, e eu acho, e eu a mim preocupa-me imenso, porque tenho um trabalho tremendo para com os meus jogadores, tenho um trabalho muitas vezes individualizado e particularizado com cada um desses jogadores, e onde eu sinto perfeitamente esse desconforto por parte deles. Perceber que a saúde mental dos jogadores tem impacto naquilo que é o seu desempenho, a sua performance, naquilo que é o seu rendimento, e isso só é possível se nós tivermos corposão e mente-sá para conseguirmos tirar o máximo potencial que temos de cada um dos jogadores, e por vezes eu sinto que isso não é possível e não é por responsabilidade dos jogadores, é pela forma como são bombardeados, ou como são julgados, ou como são criticados, e isso não é de todo a melhor forma de acarinhar quem é dos nossos.